Mas vocês acham que dá pra jogar nem de Brandy contra a Zyra? Dá pra jogar, mas acho que não é tão bom. O cara perguntou num restaurante famoso Prato Clilvista, mano, não sei. É porque nas legões desse lado aqui, né, Bruce? Esse lado do nível que é um pouquinho mais baixo, o Brandy eu acho que ele é mais vitorioso do que a Zyra, porque eu acho que a Zyra é um pouco mais difícil de executar. De executar, faz sentido. Caralho. Tem que funcionar melhor, tá ligado? É que como a gente errou, hein, qualquer fightzinha o Brandy acaba com ela. É, qualquer fightzinha bagunçada, o Brandy é um dos mais poderosos do mundo, velho. Vai com a parta R e começa a bater em geral, velho. E aí é passiva, bateu do lado. Descobriu que deixaram passar o pick mais forte do patch, que era o Corcudo. Eu também acho que se eu fosse a Billy, não sei se eu daria oportunidade pra Renekton nessa série. Porque eu acho que o 369 não liga muito de jogar de caçante, assim, contra Renekton. Não acho que ele perde a lane, assim. O Bean tem que jogar com, tipo, um Jack. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem essa erva, não. Eu não acho que o... Nossa, bom, hein, mano. Bom draft, viado. Eu não acho que o 369 é ruim, que nem o Brief pra deixar snowballar o top, eu acho. Boa. Acho que os dois estão literalmente em prateleiras bem diferentes. Bem diferentes. Cara, o 369, o 369, ele é weak side hype, mano. Ele joga muito bem. Ah, é porque eu tô falando isso, porque, tipo, na outra série, né, contra o Eibar, a Belly e ele tava só pegando a Renekton e o Brief tava 50 CS atrás, tudo fodido, né. E é só que eu acho que o 369 não vai tomar isso aí, não, velho. Nem ferrando, nossa. Eu acho que tem uma mesa de top laners que tem quatro caras que sentam nela só, que é o Bean, o 369, o Zeus e o King. Então esses quatro caras sentados lá e ninguém mais consegue chegar perto dessa mesa, tá ligado? E o Eiser não senta junto, não? É, tem o Eiser, né? O Eiser tá na banqueta ali. Cara, eu queria saber por onde é o daquele top laner lendário lá que fez história bicampeão brasileiro pela INTZ, um tal de... Detalhe. É. Onde que ele tá nessa conversa aí, dessa história? Ganhando milhões de IDL, né? Tá. Acho que eu tô uma mesa depois deles. Uma mesinha depois, né? Aquela fora do restaurante. Você não tá, você tá muito distante. Calçada na calçada. Ele tá na calçada. Você tira uma selfie e eles saem de fundo, né? É, a verdade é uma só calça. Eu sou o garçom. Ou, tem um cara que eu acho que ele, motivado num time certo, ele senta nessa mesa. Ah. Se ele não está jogando. Que é o Deschai. Ah, mas o Deschai tá curtindo a vida. O foda é que ele tá desmotivado há quatro anos já, né? Pô, será que ele volta no time bem? Ele quer voltar. É, então. Eu fiquei sabendo duas fiques aí que ele quer voltar, mano. Mano, e ele é muito fechadão com o Rookie, né? Os dois são muito parceiros, muito parceiros. O Rookie vai dar um jeito de botar os dois num time legal ano que vem. É só o Rookie gostar um pouquinho menos de dinheiro. Aceitar ganhar menos pra pegar um time bom, tá ligado? E eles conseguem botar uma seleçãozinha aí. É difícil, hein? Eu gosto desse jeito. Ninguém aceita ganhar menos, cara. É. É muito difícil. É foda essa parte do esporte, né, mano? Tipo assim... É porque eu entendo o cara fazer isso agora porque ele já tem muita grana, tá ligado? O menos não é tipo assim, pô, tu vai ganhar uma coxinha. Não. Em vez de você ganhar três milhões, Rookie, você vai ganhar um e meio, né? Ah, porque... Caralho, mas não rola, velho. Eu fui muito pra baixo. Ah. Se você falasse 2.8 pra 3, eu podia até acreditar. Mas na metade? É. Na metade de 3, 2 e meio, até aceitar, meu caralho. Metade. Pô, o Meiko, o Meiko pode jogar de Sussup? Pode ser Maokai Sussup? Aqui? Pode, mas acho que não vai ser, não. Cara... Acho que não vai ser, não. Tá aí, Eric, o boneco mais forte do pet é esse aí. Qual? Serafine, né? Serafine. Nossa, que forte mesmo, mano. Tá muito forte. Será que eles vão loucar? Ontem, acho que só ganhando as ligas da tarde, mano. Foi 3 ou 4 jogos, 3 ou 4 vitórias. Eu não acho que seja ruim Serafine, não, hein? Eita, loucou, legal, mano. Isso contra o Renato é de porra. Contra a carinha, isso parece meio osso, mas isso contra o Renato é de porra. Ontem teve esse matchup, não teve? E... Teve. A gente assistiu isso, Caos. Mas era Serafine, né? Era Serafine sup, então ela farmava lá de longe e não tomava nada da Kalista, tá ligado? Foda que a Kalista e Renata, mano, é uma merdinha nessa matchup aí, fodeu, hein, mano. É que foda. Se fosse Serafine a D, acho que não, né? Mas como é sup, a MF tem que se expor pra farmar. Ô, e tem o combinho lá da... Da MF da UE, a Serafine da UE e o cara toma o stun insta, mano. Aham. O Lúcer, acho que eu vou ter que falar, Bruce. 2x0. Aqui vai ser 2x0. Tá. Tristana do Creamy, Mokaizinho, Caçante 369, Kings, Auxi, tá ficando esquisito, tá ficando esquisito. O Creamy perdeu o Tristana já esse ano? Deixa eu ver, eu acho que perdeu um jogo. Perdeu um game só, né? Perdeu pro Faker, não? Acho que ele perdeu pro Faker. Tá 17 barra 1 de Tristana. É. Nossa Senhora. Ele perdeu pro Faker, pô. Não, não, não. Perdeu pro Faker, eles baniram o Tristana todos os jogos. Ele perdeu pro End of Legends. Assim, só dá pra... Assim, dá pra Billy ganhar se eles snowballarem o B2Bot, né? Mas não sei se os caras vão cometer essa gafinha. Caralho. Pô, esse corpudo vai ficar gigantesco. O seu plano de jogo é simplesmente snowballar a melhor botlane do mundo, né? Osso, né? Mas eu acho que é difícil, mano, essa botlane aí, velho. Tá louco. Calista e Renata é bom contra milizão, mano. Dois rangers de zão, assim, é tenso de jogar, mano. Se tiver inversão... Não vai ter, não. Acho que não vai ter, não. Acho que eles pegaram o Serafini pra jogar matchup. Jogar matchup é muito boa no game, né? Uma das coisas mais covardes que já inventaram foi esse caçante top de Aftershock e Exaust contra aquele. É, contra aquele. É uma coisa mais de covarde do planeta, né? É, contra o jogo, pô. Ninguém joga. Dá pra pegar level 2 o Night. O que que você falou, Almos? Não, é anti-jogo. É pra ninguém jogar. Eu não jogo, você não joga. É, isso aí. O Gruntar já deve estar achando que vai dar bilibili, porque tem a Calista que você gosta, né, Gruntar? Adoro. Nossa. Oh, Night, Night, Night. Já perdeu... É Flash? É Flash? É Flash? Não, não perde Flash, não. Tá, desculpa. Começou de Wzinho, velho. Caramba, o que é isso, Tião? Calma. Oh, e ele vai perder o... Oh, o Way é muito Troll, não, mano? Que é isso, Kremi? Mas tá suave, eu acho. Tá beitando, tá beitando. Vamos fazer o WP. Qual cai e não perde o Smite, ok? Smite, toma. Nossa. Oh, e é isso, mano. Nossa. Nossa, calma. E ele vai parar o B, viu? E ele vai parar o B. Ah, ele deu o B fora da Banshee. Nossa. Nossa, o Night tá muito... Nossa, tem que tá acabado a Tata Torre, mano. E pelo HP do bot, tá rodando o gap também ali no bot. Então, já tomou o punch. Galera, eu tô falando... É, tio. Famoso malcai porradeiro, filho. Fica tranquilo que a Kalista vai ficar atrás ali no bote, ela vai tirar o jogo. Não tem como, esse boneco fede a vitória mesmo, velho. Não fala isso perto do almoço, do jantar, não, que ele adora, mano. O quê? Kalista. Não, o Kalista é ruim. Eu tô falando a Kalista. Ah, a Seraphine. Ela fede a vitória. Sim. Eu tô zoando, eu falei, a Kalista atrás aí, ó, daqui a 10 minutinhos ela vira o jogo, pô. Tá tranquilo. Spike do primeiro item. É, tá de boa. Kalista é curiosa. A ult da Seraphine é uma... Tá com a skin da Kalista viratoriosa mesmo, pô. É, então. Tá de boa. A ult da Seraphine é uma das coisas mais fortes do jogo, sério mesmo, mano. O W dela também é muito forte, velho. Ainda tem essa sinergiazinha aí do ult dela com o da MF, né? Vai passando em todo mundo. Agora o Kreme puxa essa wave, dá B, pega um cu. Eita. E com o Maokai também, nessa parada aí. Os caras controlam a área de um jeito injusto, pô. Eita, meu cachorro tá sem ar, peraí. Cachorro sem ar, caraca. Cachorro sem ar? Davi, desculpa, melhor. Ele é preocupado agora. É, não, eu tava fazendo uma brincadeira, mas falei, não sei se foi sério, né? Acho que aquele cachorro pequenininho, ele fica muito feliz assim, ele começa a ter um... Os problemas de respirar, ele fica, tipo, eufórico assim, aí ele não consegue respirar direito. Eita. Tá sem água. Mas como volta? Ah, é água. Cachorro tá sem água. Pô, viram que eu escutei isso aí, mano. Eu também, eu também, eu também. Eu escutei ar também, velho. Espero que seja sem água mesmo, porque... É, sem água acho que dá pra resolver fácil, né? É. Vixe, morreu não? Morreu não? Morreu, morreu, morreu. Exaustou o flash do Maokai, acho que tá bom. Acabou. Demorou pra sair esse exaustinho, mas tudo bem. Maokai nem flechou, mano. Segura o Chan. Ai, deixaram aqui pro Chan, mano, dono do time, né? Se ninguém quer falar, eu falo, o Chan é a melhor jungle da NPL hoje. Tá pra aceitar, tá pra aceitar. Aí, pro Gruntal, vai ser o Maokai mascarado e a Calixto, os 2,80 por hora. Quem perde mais. Ai, caralho, esse Maokai mascarado, velho. É o que eu acho que ele vai fazer. Eu não vi o item, não. Não, ele não tinha comprado nada ainda. Já que eu tô com você, vai ser grudado. Uma lagada? Eu não gosto do Maokai, é do Maokai mascarado também, não, velho. Porra, é muito mascarado o boneco, velho. É muito falso. Cara, você vai fazer AP? Pega uma porra do moleque, vai dar dano na AP, velho. Pega uma oca. É mais pra co... É o Eligame que o Maokai tem algum dano, velho. Eu acho que pôs a máscara deles. Ah, cara, cara. Aí depois, aí acabou o jogo pra ele, que ele não consegue tankar, não consegue fazer mais nada. Toma o Eligame sem máscara aí, foda-se. Oba. Olha o dano que você quer aí, ô. Só virando o Elk. Nossa, pro vivo. Nossa. Ai. Nossa, eles tão sem mana, hein. Vai se trair, hein. O Elk não para, não. Fala da Kalista aí, ô. Aí, ó. A Kalista, como tá ajudando. Ó a Kalista como joga. Aí, ó. Porra, lá. Olha lá, olha lá. Nossa, eles estão lixando ainda, mano. Mas ficou ruim, velho. Ficou, ficou bom. O jogo tava mó bom. Pô, eles jogaram meio mal, né? Acho que eles tinham que ter virado mais no Elk ali, né? O Elk, ele é surpresa. Surpresa, motherfucker! Ué. 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 Foi surpresa. Voltei, já tem cinco abates, mano? Foi surpresa. Não a surpresa que você queria, mas... Mano, essa raça... Ele tava sem água ou sem ar? Sem ar. Cara, essa raça, às vezes, eles ficam sem ar, mano. É mó estranho. É, não. Mas como assim? É, ele fica... Caralho. Do nada assim? É, ele não consegue... Tipo, sei lá o que acontece. Ele fica meio que sem ar e fica tentando respirar e não consegue. Aí, eu tampo o narizinho dele pra ele respirar pela boca e melhora. Tadinho. É raça, mano. É Pug? Não, é Pomerani. Inclusive, tá no Pix aí na tela, guys. Quem quiser comprar. O Meiko mata aqui, o Elk? Mano, esse cachorro seu é muito bonitinho, Bruce. Ele é a gracinha, mano. Quer comprar? Quer conhecer ele, velho. Olha, eu acho que... A vitória tava boa ali já pra... Pra tese aí, mano. Acho que eles foram muito secos na... Na Renata. É. Mas eu acho que tá suave o game ainda, tá? Tem que ver as lava agora. Pegaram um Drake. O Kremic tá muito bem no game, mano. Espirro reverso aí. Espirro reverso. Ele ainda tem a batedora, tá ligado? Nossa. É, ele tá bem, velho. O Caçante já sobreviveu a lane ali. Vai pro... O Kern agora, né? Aham. É. Não é melhor já... Aquela... Aquela Sunfire AP aqui, não? Ele pode fazer também. Prefiro ela que o Kern. Essa Sunfire de MR dá muito dano, mano. Tá. Cada porradão. Que tecnic. Bizarro, bizarro. Fiz ela no Aran. Fiquei de cara. Mano, o Caçante é muito forte, velho. Muito da hora de jogar também. Mas hoje em dia, tu tem que ter o Caçante, o Eric Cash. Tá ligado o que eu tô falando? É, eu só zaguei com ele no Aran, né? Achei mó divertido. Não, eu digo mais competitivo, né? Tipo, antigamente, todo mundo jogava de Caçante. Hoje em dia, pra jogar de Caçante, tem que ser bom, velho. Ah, passou o Lukiw, assim. Ele é um campeão meio difícil de encaixar. Hum, rola divezinho, guys? Tá sem flash, hein? Sem flash. Já veio dive. Eu acho que você joga bem de Caçante. Mas ele tem R, mano. É perigoso, hein? Ele é um bom blind. Ele tem resaute, pô. Que dive é esse? É R dive? W? Não, jogaram bem, gente. Foi super safe, né? Caralho. Eita, porra. Jack Love. Eu vou falar da Renata. Mas ele mata o Ei, não? Fala da Calista. Fala da Calista. Redive. Olha que coisa linda. Que isso, gente? Ah, mas foi bom até, né? Vai aí, vai aí, maluco. Ele meteu a fuga. O Elk trollou, o Elk trollou. Foi muito troll do Elk. Era pra ele ter pegado o agro, pô. Hum, quase achou, mano. O creme é amigo, mano. O creme é amigo, velho. É, o Elk já... O Elk já tinha salvou uma vez. Não vai te salvar duas, pô. Caralho, mano. Eu achei que a Calista ia ter W ali, mano. E ela não ia morrer. Isso eu acho bizarro, mano. Ele tem, tipo, 200 de gold na frente. Ele tava com 200 de gold, mano. Que tá com os baseados, velho. Aqui estamos. O Wave já criação. Ultimate. Boa, ultimo, foda. Pegou os dois ainda, velho. Parece que o Bounty é um pouco emocional. O Calista, tá ligado? Porra, sim, mano. Olha esse Bounty aí, cara. Tá even. Tá valendo o gold, foda-se. Ele não achou o Wii, né? Pô, mas eu acho que faltou um pouquinho de carinho do Kreml ali, de procurar o melhor. Faltou sangue nos olhos, né, velho? Faltou raiva. Faltou um pouco, mesmo. Ô, e essa matchup no top aí azedou pra sempre, não, velho? É, eu acho que o Keney não ganha, não, velho. Nunca mais. Keney atrás é uma das coisas mais... Mas... A Leandre vai saindo. Mas olha a Bily aí, ó. A Bily-Bily tá fazendo... Atrás ele não tá, não, pô. Formilio... Atrás do Cassante, tá? Formou normal. Morreu, morreu, Cassante. O Kreml vai pegar a Torribote, hein? O Kreml vai pegar a Torribote. Ele tá no ponto, não. Tá no meio da rua e a Bily-Bily tá com o caminhão passando. Ele morreu, passa. Pô, ele morreu durinho, durinho. Bolinho, molinho, mano. Nossa, ele não tentava dar um EW ali pra baixo e o Tava? Cabe o ângulo, hein, velho? A gente tá pensando nisso. Nossa. Ele só morreu, né, mano? Ele jogou da mesma forma possível, mano. Ele jogou o ult pra fight agora, Slowel. Faltou o ult também. Ô, e atristando ali no bot? O quê? Pô, WTP aqui agora. Calma, vai ter fight. Ó, TP do Cassante. TP do Kreml. Isso, isso, isso. Pô, foi a do Tassu. Mas não tem ult, ah, Kalista? Kalista não tem ult. Nem o quê? Não jogou no bot. Garantiu as lava. Nossa, achei uma bosta. Tomaram uma, né? Tomaram uma, mano. Gastaram dois TP, não pegaram a torre do bot. Nossa, foi uma perda. Deixa quieto. Pô, eles vão pegar a plate no vídeo aqui agora. Eu achava, eu tô em 2030. Ele tava feliz, ele foi, tipo... Ele foi ficando triste, conforme ele foi falando, velho. Nossa, jogaram muito. Ai, perderam uma larva. Ai, perderam... Assim, é porque se eles conseguem, então, mesmo se estourar a fight, eles iam estompar essa fight, tá ligado? Ia mesmo, ia mesmo. Se eles conseguem estourar a fight, estompar essa fight, ia ter sido uma playzaça, velho. Um night vai tomar, hein? Tinha que ter sido o maior de atrás ali. É. Posição maior do Cassante. Eita, 50 e 50. Ai, ele veio o Guilherme. O Guilherme. Agora eles perdem a fight. A merda voltou, hein? A merda voltou. Sem rush do mau cara aqui, né? Ué, voltou? Tá jogando o Creme, mano. Morreu geral ainda. Nossa. Falei que a Kalista é geral. 10 minutinhos, era só 10 minutinhos pra Kalista, pô. Pior que pelo jeito, começou a fight, parecia que ia ser um 5-0, velho. Sim. Nossa. Vou sair separando mais da top. O Creme salvou muito, viado. O Creme salvou muito. Tá barato mesmo. Ele tá sem ult, o Bing, hein? Vai voltar agora. Voltou ult, voltou ult. Ué. Mas o Cassante, ele é amigo? Ele não ligou o W, ele não? Ué, o que aconteceu? O Cassante não tinha W. Ele... Ué. Visita essa aí, hein, mano? É difícil tirar o Creme desse time. Morreu, tira esse barco. Tem flash. Não, um JDG deixar, um JDG Rookie, pelo amor de Deus. Se fosse um mascarado, ó, duvido que saia dessa. Pô, os caras jogam no limite, viado. Mano, será que o Brucer tava certo? Será que vai ser um 3x2 pegado nessa série? Eu acho que vai, mano. Eu acho que vai. Esse pulo da Tristana tinha que ser nerfado, mano. Não, não é que tinha que ser nerfado. Ele não tinha que ser bugado, né? Exatamente. Só que a W. Ele é consertado, né? Caralho, pulo de qualquer coisa. Caiu o mid, hein, mano? Antigamente, poucos players masterizavam isso legal, né? Não, leva não. Caiu, caiu, caiu. Acho que o melhor cara nesses pulos aí é o cap, mano. É, o cap, isso é bizarro mesmo. Por que ele pulou do show, né? Ele não tá muito atrás, não, mano. Ele é um dos melhores, tá? Eu te ouvi no último jogo dele, foi bizarro. Quem fez isso muito bem aqui no Brasil foi o Fu, mano, de Tristana. Eu lembro as playzinhas dele saindo de gank com W, muito boa, velho. Mas eu acho que o cap na MSI teve um jogo, mano. Teve uma série, né? Que o que ele fez. Contra a Vaio, mano. Porra. A Vaio tava aí, ele tomava a coisa mais bugada do mundo, velho. Ele bugou o loot do Azir, sei lá, velho. Bizarro. Mas o tio ouviu o loot da pop e eu fiquei de cara. Eu nem sabia que dava, velho. Esse aí foi legal mesmo, mano. Foi o quê? Foi semana passada, eu sei, né? Eu nem sabia que dava, não, velho. É, isso aí eu também não sabia, não. É. Agora eu fiquei até tranquilo. Na hora que eu falei, eu não sabia que dava. E outros três ex-proplayers falam isso também. Eu fico mais de boa. Às vezes eu mando essa o chat. Pô, é lógico que dava. É, mas o chat sabe muito, o chat sabe muito. Sempre que tem alguém no chat e fala assim. Dá pra você cancelar a ult da pop com o W da Tristana. Ó a fight, guys. Tem ult, Mal'Kai? Tem, hein, mano? Eu tinha do Mal'Kai. O Tia não tem, só a gente fazer a fight. O Tia não tem. Caralho, ele morre, mano. Caralho, não morreu. Meu Deus. O Kremi matou o time dele. O Kremi jogou. Ah, mataram o B2. Mas, porra. Caralho, cara. Não terminou não, hein? Vai apagar os dois, hein? Caramba, velho. Que troll, hein? O Tia não tava sem exaustes pra essa fight, velho. Mano, o Mako vai só deixar ele, viado. Cada um que sai de problema. Mano, o pior que mesmo, os caras perdem essa fight, talvez, esse jogo, eu acho que era muito difícil eles perderem esse jogo, eu acho que eles trollaram muito, mano, a Tess. Não, mas eu acho que tá ok indo o jogo pra Tess. Não, tá ok, mas eu acho que era pra ele estar estompando, velho. Essa fight aí, aquele level 3 no bot, que o Kalissa pegou duas kills, acho que era pra Tá muito, muito free, seguindo preídos pelo draft. Caralho, viado. Legal, pô. Pô, Kremi, aí tu vacilou, mano. É o crime, pô. Cara, podia ter sido pior ainda, se eu tinha DMF saído antes. Caraca. Cara, eu acho... Teve uma playzinha dessa no CBLaw também, né, que alguém ultou de Tristana e matou a D-Carry dos caras, mano. Acho que foi o Ayu, o Ayu não, o Toots, o Renekla na boca do carry. Mano, eu acho que o jogo ainda tá ok pra Tess, velho. Tá ok, tá ok, tá... Não tá tanto gold, não. Eita, morreu o Kremi. Mas pra onde ele vai, pra onde ele vai? O Reneklau tá aí também, pô. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem flash. Nossa. O Tristana não ultou, ele tá gastando exauce pra tentar falar o Kenny. Aí o jogo não vai ficar mais ok, né? Se ficar fazendo isso. Tá tentando... Mano, o Cassandra tá gastando exauce pra tentar matar o Kenny em um V1. Aí chega na fight e ele não tem exauce pro Kenny. Cara, mas é que o Way trollou muito nesse flash, hein, mano. Ele não poderia ter flashado não, velho. Aquela Tristana já tava morta, pô. Ah, eu não. Com o tempo, acho que isso é meio que tudo bem. Então, eu vou procurar uma contesta. Tem um teleporte profundo, 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 profundo. Ah, que é isso. Que TP à toa do 369. Nossa, pegou dois TP ainda. Pegou dois. Nossa senhora. Ainda vou fazer drag do outro lado. Aqui deu o Billy, hein, ô Taizão. Acho que não. Cara, esse é um game que dá pra top votar, velho, pelos drafts. É, pois... O Henry... O Gold não tá tão desbalanceado ainda. É, é. Ele tinha 600, 600. É, muito bizarro. A Kalista tá valendo 500 de gold mesmo, velho. Tem uma Kalista 6-0. Se não ganhar esse jogo aí, mano. Mano, uma fight aí que volta um bounty. O Gold tá aí, mano. Ó, TP, TP. O 369 não tem, hein. É, gente. Fale é que a fight não tá voltando. Isso que é foda, hein. Kremi desengajou bem. Flash do Tia. Só meteu o pé aqui, pô. É, o 369 não tem TP. Cara, tem muito gold... Como é que chama aquele negócio lá, ô Carlos? Gold livre, né? Ah, tá. Das torres. É, tem a torre do bot e a torre do top ainda. Pra eles pegarem. E eles já levaram a torre do mid, cara. Eu acho que eles terem levado essa torre do mid e a deles tá de boa ainda, bem saudável. Eu acho que isso é muito forte pro jogo, velho. Não, o gold tá normal ainda, velho. Sim. Tem ninguém com, tipo, mais de 1k de gol de vantagem. Tão jogando mal mesmo, esse é o problema. Eu tô querendo torcer de levezinho pra Tez, mas não sei, mano. É que o problema tá saindo a gameplay, meu, velho. É que ele tá foda, velho. O gold tá aí, velho, mano. Se eu for ver os itens ainda, ó. Tristan tem 2 e o Quark não tem 2. MF tem 2 e o Calista tem 2. Seraphine já tem 1. A diferença é 400 e 500. Sim, sim. Baixinho, baixinho. Já que é 2, se eu te dá um ali no Quark e na Calista. Acabou o jogo, meu amigo. Que a diferença tá pouca, só que acaba escolhendo muito o gold, velho. E faz a sua composição muito mais forte. Você põe na força da Elk aqui. E você encontra essas grandes engajos com o Wei e o Bin. E você sempre tem muita reação. Pior que é real, mano. Se tivesse o que o Andrade falou ali, é true, mano. Se fosse no Brasil 12 a 5, o gold ia ser uns 10k de diferença. Mano, o jogo, ele tá literalmente even, guys. E tipo, parece que tá muito bom pra Billy, tá ligado? Mas tá even, velho. Herald ruim, hein? Ah, o kitinho, eu acho. Não tem a torre do Mid. Pro top nada a ver? Aqui não. Os caras tão jogando pro top lá. Esse Aralto vai passear o mapa inteiro. Será que vai chegar? Será que vai chegar? É, eu acho que nem bate, mano. Acho que nem chega. Por que não? Foi quase lá, velho. É. Acho que ele travou. Ei, 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 que isso? Olha isso! Tomaram. 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 Tomaram, tá? Já era, já foi. Caiu, caiu, caiu. Oh, mandaram bem, hein? God. É de uva. É, agora não tá mais even, não, mano. Acabou o jogo. Caiu, 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 caiu. E eu espero, imagine, não é a letra. Mas eu acho que em um jogo como esse, pode ser muito bem. Os barons segredos para o BLG. E eles podem continuar a extender essa liga de gold. Espero que para eles mesmos, que os Verilys peçam essa torre de hora, talvez em cima. Mas ainda é jogada, né, Eric Cat? Eric Cat tá bonitinho. Eric Cat tá bonitinho, Eric Cat. E agora que é o carro do leite, galera. Eita, travou aí. Travou aí. Travou, travou, travou. Momento dramático. Voltou. Falha no engano. Falha no engano. Depois desse jogo eu vou ter que pegar um energéticozinho ali, velho. Torre no meio foi. Caralho, velho. Pior que... É só matar o Elk, mano. Se matar o Elk uma vez, o jogo vira, mano. Foda, mano. Que é Flash, Clint e Renato, hein, mano. E ainda tem uma Sejuani, né, mano? Que fica do lado, tancando tudo. Um grande... Um monte de... Passives. Passe a cabeça. Passe a cabeça. Por trás. E eu vou te dizer... Os primeiros... Os primeiros... Os primeiros... Cada segundo que passa parece que eu tô derretendo na cadeira, velho. Só botar uma Cruz Cruz aí, já dá pra imitar o Elkett. Você arrumou uma clean. Eu acho que se eu ficar nessa posição aí, eu durmo, o Taizão. É perigoso mesmo, velho. Deixa eu subir na cadeira aí. É hora de trabalho, Taizão. A posição correta aí, mano. É, a gente não paga seu salário à toa, não viu, seu vagabundo? Me manda metade do seu salário pro Bruce. Só metade, sim. Que eu tô precisando só. Aqui tem um apartamento já, que é isso. Metade do salário do Bruce, porra. É, true. Bruce Renan não paga nem aluguel, porra. Vem morar aqui em São Mateus... Falou um detalhe que foi o gênio do emote lá do Hang Lose e é bilionário. Que graça, eu moraria em qualquer lugar aí, cara. O cara fez o Hang Lose, porra. O gol de abril, hein, Eric Cat? Acabou o jogo com esse barão, hein. Acabou o jogo. Eric Cat hoje é pós-gelo. E aí? 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 Saiu de tudo, velho. Demorou pra voltar a MF também, né? Tinha guitarra. Cadê a sinergia? O seu manérico. Era um flash da Serafina que 100% na boca deles, nossa senhora. Um monte de MF, né? Aham. Matavam os dois, pelo menos. Creme. Creme. Perdeu o flash? Ah não, vai voltar o dado. Faltou um pouquinho de texto na Serafina. Ué, tem que usar o W já. É um. É um. Cara, não dá pra perder esse jogo com esse draft. Tipo. Ah, sempre dá, né mano? Nossa. Sempre dá, né? Mas tipo assim... Se os dois times jogassem normal... O Headside ganhava, né? Ó, analisando aqui ainda, tá dois itens pra cada lado, galera. Pro AD tem três. Ah, o foda é... É tudo, mano. Mano, o Baron snobala muito por causa da XP, mano. O Quark tá dois levels na Tristana. Um level no AD. Um level no top, um level na jungle. É muito stats. Nossa. Pelo menos um level em todo mundo. Ó, sujeira aí, ó. Sujeira. E tomou, hein? Hum, já era. Tem como não. Não é neutralizado, não é? Ah, e do mal cai, mano. Eu não vou reclamar, bruceira. Eu não vou reclamar não, bruceira. Calma, moço. Pô, se é no creme essa killzinha, hein, mano. Se o creme era onde que tava ali, não. Que não tava ali. Pô, vai ter... Tem muito lugar de wad aí, não, pro Kennen da TP. Ó, deu TP já. Tem o TP do Kennen à direita aí, ó. Ó, errou a ult, mas o W da Seraphine aqui ganha a fight, mano. Tirou o TP, tirou o TP. Tem ex-out no caçante agora. Mano, eles tem 20 segundos, se eles conseguirem forçar uma play e a Bilibili bobear, é GG. Uma T2zinha de bounty tá bom já também. É, os caras vão sair, eles não vão arriscar isso, não. Tá bom. Caiu duas T2, mano. Ah! Ult de graça? Tiraram o TP do Kennen, hein? Tá bom, pô. Tá bom. Esse place tá bom, pô. Ericat, gold tá even, Ericat. O problema é... Soulpoint, guys. O problema é o que aquela Kalista tá buildando, filho. É, ela vai ficar tanque demais, né? Ah, ela vai fazer Handuin? Talvez, hein, mano. Ah! Um Handu bom. Nossa, Handuin com essa... Mas Handuin não é, né, Brucer? Handuin é esse itemzinho de attack speed aí, mano, ela fica tanque, cara. É, com o Terminus, né? Com o Terminus. Ah, a Guinsoo tem aquela parada de você procar o terceiro hit duas vezes, não é assim, né? Sim. Aí ela proca o Terminus mais rápido também, né? Roubado, né? Sim. Eu acho o Terminus é uma bosta. Ah, eu gosto, véi. E alguns bonecos eu acho que é roubado. É, acho que na Kalista é bom, na Vayne é legal também, eu gosto. Ó... Esses jogadores profissionais tem essa informação? Tem, 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 tem. Jack Love bem Kalista ainda, pô. Se não tiver, são um bando de irresponsáveis, ô... No Exode Hotdog, Ty, quem que era o brabo que tinha os times de TP de flash da galera? Como é que era isso aí? Ó, face check. Cara, acho que era mais o Redbird, hein? Só jogava no chat Redbird e se marcava. Bravo. Eu sou Redbird fã. É, Zod é salsicha, é foda, mano. Guys, a fight! Puta do jogo essa, hein? Como é que o time da Sejone? Tá ruim não, hein? Tá ruim não, hein? O Cremio, o Cremio tá batendo no time dele, guys. Meu Deus! Ah, nossa! Nossa, tá, é o corcudo, filho. Tamanho do corcudo. Jack Love vai ter que flashar também. Bom flash, tá, mano. Bom flash do Jack Love. Caralho, velho. O caçante, ele tava aguentando muito até não aguentar mais. É porque ele não ultou, mesmo assim, ele... Não ultou, não deu exaustão. Ele tomou muito hit da Kalista, porque ela vai drenando, né? Tocão, mano. Focke, né? É, o Focke também vai... Ficou ele e a... Uou, armadura. Cara, ele tava aguentando muito até não aguentar mais. Pior que eu vejo que ele tá procurando a ult perfeita, só que ele não tá achando. Ele nem ultou, só faz ser. Vai levar pro Natal. Tem que ser a Serafines igual tem na solo aqui do Brasil, mano. Flash ult pra frente, vambora, velho. Eu achei que esse cacete não morria mais do nada, né? Foi dois feitiços e o Doutor ficou estranho ali, né? Pô, é essa, viagem? Ele guardou essa daí pra falar, mano. Ele tava aguentando muito porque ninguém tava batendo nele. Aí, ó, começaram a bater. Ó, quando começaram a bater, como é que... Ó, mano, nem foi a Kalista, o Kork, mano. O Kork arrepiou ele já. Não, mano. Ele durou muito tempo porque não teve um auto-ataque nele, pô. Ah, Serafine, Serafine, vai brilhar agora? Nossa, pior que esse lugar é o Serafine, hein? Pô, e esse Tio OK, Serafine? Boa, boa. Tavam traindo pra lá. Os caras não são trouxa, velho. O BLG tenta colocar o top esportes no seu páscoo, atrás do Dragon. Pô, pegar a alma enquanto os caras só ficam mid. O Kork vai fazer na alma. Ô, mas aqui a Seju não tem R, tá? O Maokai tem, velho. Eita, creme! É. BTP? Nossa, que play do Eita. Caralho, insana, insana, insana. Eita, porra. Nossa! Serafine! Ai! Nossa, GG, galera. GG, 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 GG. GG, GG. Caraca, moleque. Nossa, Billy jogou bem demais. Bem demais, bem demais, bem demais. Pô, parece que o boneco da série é esse... É esse bigodudo aí, não, velho? Kork? O homem bigode. O bigode gigante, velho. É o melhor campeão do meta. Depois da Serafine. O Wave vem e eles têm 4 grubs. O Kreme, mas... Todo em sua lonesome. Não tem suficiente saúde no mundo. O que é isso? Acabou a 1. Tudo empatado na série. 1x1, hein, mano? Vamos pro jogo 3, velho. Não tem favorito, cara. Não tem favorito. Não, calma aí, grosso. O seu discurso uma hora atrás era outro, hein? Que é 3x2, que é 3x2. Você é engenheiro de obra pronta e é fácil, grosso. Eita, Zé. Eu quero ver se você vai se manter no seu ponto até o fim, velho. Até o final. Aqui é Tess, 3x2. Eu achei que ia ser 2x0 o Tess. Eu gostei muito do draft da Tess. Eu não gostei da gameplay. Mas do draft eu gostei muito. Mas sim. Jogão. Mas jogão também. A Billy jogou muito mesmo. Tipo assim, não dá pra falar. Só que a Tess jogou mal. A Billy jogou muito também. Não é fillers draft, guys. Não é fillers draft. Tess. 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 Tess.